Ainda vale a pena ter um MetaQuest 2? Eu fiz um vídeo lá em 2020, mais ou menos, se vale a pena comprar o MetaQuest 2. Lembrando que o MetaQuest 2 lançou mais ou menos em 2019, se não me engano. Inclusive o nome era Oculus Quest 2, só que trocaram para Meta porque o Facebook transformou-se em Meta. Mas, enfim, estamos em 2023. Eu não sei a data que está vendo esse vídeo, mas em 2023 ainda vale a pena comprar o MetaQuest 2, seja ele novo ou usado. Bem, se você não sabe o que é um Oculus Quest 2, MetaQuest 2, se você nunca jogou um jogo VR, ou até mesmo se você não sabe se vai ser tão divertido assim jogar no Oculus VR, eu aconselho você ver esse meu vídeo que vai estar aqui em cima no card, beleza? E aí que você for ver o vídeo, eu aconselho você ver todo, ele é um pouco longo, mas vale a pena, porque eu falo detalhadamente o que ele é capaz de fazer, o que é que compensa ou não compensa no MetaQuest 2, para aí você voltar para esse vídeo. Estamos em 2023. Vale a pena em 2023 barra 2024 comprar o MetaQuest 2? Bem, a resposta vai ser depende também. Lançou em 2022 o MetaQuest Pro. É a evolução do MetaQuest 2. E assim pessoal, ele é muito superior em vários aspectos, porém em outros nem tanto. Diferente do MetaQuest 2, esse MetaQuest Pro é capaz de você poder visualizar ao seu redor, sem perda de qualidade, para assim fazer, além de realidade virtual, fazer realidade aumentada, para assim, digamos, você está no seu computador, colocou o Oculus, MetaQuest Pro, e aí quando você colocar, você ainda vai ver seu computador, porém você ainda vai ver também coisas surgindo, digamos, sei lá, novas telas, sei lá, um bonequinho flutuando, enfim, várias coisas surgindo no mundo, ou seja, realidade aumentada. Porém, a questão é, o MetaQuest Pro é o triplo do preço do MetaQuest. Ele lançou, se eu não me engano, acho que foi 1.500 dólares na época, né, bem caro. E aqui no Brasil, ele chegou custando mais ou menos 12 mil reais, nem acredito que o pessoal botou desse preço, mas enfim, o MetaQuest 2, ele tem por aí de 2.700, 3.100 reais, ou seja, quase um terço do preço. Foi por isso que eu surgiu com essa dúvida, vale a pena ter o MetaQuest 2 ainda? Então, se você tiver dinheiro, se você tiver muito dinheiro sobrando mesmo, o MetaQuest Pro vai ser uma experiência bem melhor do que o MetaQuest 2. Só que, assim, nem tanto, porque, por exemplo, o MetaQuest Pro não tem visor OLED. Uma coisa que eu queria bastante, porque jogo de terror, por exemplo, ter Walking Dead, um ótimo jogo de terror, ou algum outro jogo, que nem Friday Night to Freddy, quando é escuro, não é tão escuro, você vê aquela claridade cinza ainda. Então, uma tela OLED seria totalmente imersivo, mas eles não colocaram nele. Outra coisa, resolução. Infelizmente, a resolução do MetaQuest Pro é praticamente a mesma do MetaQuest 2. Então, em questão de qualidade para você enxergar as coisas, não mudou quase nada. Porém, em questão de processamento, houve um pequeno aumento comparado ao MetaQuest 2. Então, de certo modo, sim, você vai ter, digamos, a capacidade de rodar coisas melhores no MetaQuest Pro, porém, nada tão exorbitante. Você não vai conseguir rodar um jogo tão pesado, que roda só em PC, se for no MetaQuest Pro. Então, de certo modo, processamento e memória RAM não tem tanta diferença comparado à versão antiga. Armazenamento, sim, ele, em modelos padrões, tem 256 GB de armazenamento. Porém, no MetaQuest 2, tem modelos, sim, que alcançam 256 GB de armazenamento. Então, em questão de armazenamento, é a mesma coisa do Pro para o MetaQuest 2. Mas eu acho que a grande vantagem do MetaQuest Pro em relação ao MetaQuest 2 é o conforto, que pelo que eu analisei, ele é muito mais confortável, porque o MetaQuest 2 fica apertando seus olhos, aí você tem que comprar um, sei lá, um grip de terceiros para encaixar aqui em cima, para, assim, você ter um melhor conforto. Enfim, o MetaQuest Pro é mais confortável e tem a possibilidade de realidade aumentada, coisa que não tem no MetaQuest 2. E é por isso que eu acho que esse valor não condiz com o que o MetaQuest Pro entrega. Por isso que eu acho que, hoje em dia, não vale a pena você comprar o MetaQuest Pro pelo preço, e sim investir no MetaQuest 2. Agora, por que, Drac, não lançou já faz vários anos? Por que eu compraria um modelo antigo? Galera, eu comprei ele já um pouquinho tarde, não foi no lançamento, e mesmo assim teve tanta atualização que a versão que eu comprei está totalmente diferente da versão que eu tenho hoje em dia. A biblioteca de jogos, a interface, o desempenho da bateria também, parece que eu sentia uma pequena melhora. Funções adicionais que não tinham antes, tipo, para calcular a quanta de calorias que você gastou antes, isso não tinha antes. Enfim, por mais que seja um aparelho antigo, não é que nem, digamos, um PS4, PS5 e você compra, e assim, as atualizações não são nada diferentes. Já no Oculus, não. No MetaQuest 2, as atualizações fazem diferença e você vê a diferença acontecendo. Infelizmente, a única diferença que não pode acontecer é a melhora em gráficos. Mas fora isso, muita coisa melhorou. E como eu acredito que as vendas do MetaQuest Pro estão bem baixas, eu acho que eles ainda vão continuar investindo bastante no MetaQuest 2. Então sim, eu acho que caso você queira ter um óculos VR, o MetaQuest 2 ainda é a melhor opção que tem pelo custo-benefício. É claro que, ah, por qualidade, o MetaQuest Pro é melhor. Mas em custo-benefício, não compensa gastar três vezes mais para ter quase a mesma coisa de qualidade. Sem falar que os jogos que estão lançando, não está lançando por Pro, está lançando ainda por MetaQuest 2. Então não vai ter muitos jogos exclusivos assim por MetaQuest Pro. Vai ter mais jogos relacionados à realidade aumentada. Porém, a grande maioria dos jogos mesmo vai estar rodando no MetaQuest 2. Então é outra vantagem. Então, enquanto eles não baixarem bastante o valor do MetaQuest Pro, e não lançarem talvez um MetaQuest 3, que seja com preço agradável, digamos, R$ 6.000, eu acho agradável para um VR, mas que seja bem superior, por exemplo, altíssima resolução, digamos, 4K em cada olho, OLED, um processamento que rode gráficos pelo menos ao estilo PS3, PS4, e que ao mesmo tempo tenha leveza, ou seja, seja confortável, aí sim vai ser uma ótima opção. Mas enquanto esse dia utópico não chegar, o MetaQuest 2 é a melhor opção para óculos VR ainda hoje em dia. Então tá aí, pessoal! Lembrando que caso você queira adquirir o MetaQuest 2, ou até mesmo o MetaQuest Pro, caso você tenha dinheiro, é só você clicar no link na descrição do vídeo, que eu vou selecionar os melhores preços para você adquirir, porque geralmente, pelo link que eu mando, é bem mais barato, bem mais barato mesmo, do que você comprar de terceiros, tipo uma loja grande por aí. Para você ter ideia, teve época que o valor desse meu link estava de R$ 2.400. E aí eu falei para uma pessoa, compre, aproveite que é uma promoção imperdível. A pessoa falou, não, mas vai baixar agora. Pois é, aumentou para R$ 3.600 depois. Então aproveita o link na descrição do vídeo, que vai estar mais barato, e não espere o preço baixar mais do que isso, porque talvez vai só aumentar. Então tá aí! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E é claro, para você acompanhar mais vídeos como este e outros vídeos relacionados ao mundo da tecnologia, é só você que quer inscrever-se no canal Drac Tutoriais. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou!